Adicionei creme de leite no fubá com leite condensado e vocês vão se surpreendem. Colocando aqui 400 gramas do nosso fubá. Vou estar colocando aqui uma caixa de leite condensado. Pessoal, vou adicionar duas caixas de creme de leite e uma caixa de leite condensado. A gente vai estar misturando aqui essa nossa massa, certo? Vamos estar misturando aqui ela até ela ficar homogênea. Com uma colher de sopa do nosso fermento em pó, vou estar colocando aqui. Vamos só misturar aqui esse nosso fermento. Gente, esse bolo fica delicioso, certo? Somente aí com leite condensado, creme de leite e o fubá no fermento. Você vai fazer esse bolo delicioso aí pra um cafezinho. Nossa aqui, certo? Na nossa forma untada, eu tenho com farinha de fubá, certo? Vamos levar a gente pra nosso forno pré-aquecido a 180, certo? Por mínimo de 35 a 40 minutos. Essa maravilha, gente super fofinho. Gente cheiroso aqui no gente esse bolo, viu? Com um cafezinho esse bolo aqui, gente, fica tudo bem bom, viu? Vou estar partindo aqui pra vocês verem. Olha a fofura dele, gente, tá vendo como ficou? O nosso bolo super bonito, tá vendo, gente? Pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.